Meu nome é Gleide Souza, tenho 55 anos, fui uma das poucas mulheres na sala de engenharia mecânica na faculdade. Hoje, sou diretora de assuntos governamentais do BMW Group Brasil e América Latina. E lidero a transformação para o futuro da eletrificação no país. Legenda Adriana Zanotto Eu comecei a pensar em fazer engenharia, acho que desde pequena, nas conversas com meu pai, sempre tinha essa vontade de fazer. E isso veio, me acompanhou pela juventude, entrei na faculdade, entrei na faculdade para fazer engenharia elétrica. E quando eu estava no primeiro ano ainda, eu vi que da engenharia elétrica eu só entendia do choque e mudei para mecânica. Até hoje, né? Sempre me perguntam, mas por que engenharia mecânica? Não sei dizer, é uma coisa de paixão. Fiz o meu primeiro estágio na COFAP, numa fundição de bloco e cabeçote, que hoje não se chama mais COFAP. E fundição é um negócio assim, que você ama ou você odeia. Então, eu entrei na fundição e eu me apaixonei pelo que eu via ali, né? Aquele ambiente mais pesado. E as pessoas me olhavam muito naquela época, falando assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Porque ali sim, era um ambiente totalmente masculino. E o meu primeiro passeio foi dentro do porão da rebarbação, que é um ambiente, assim, muito sujo. Vocês têm uma areia preta, que eles chamam de areia, que se chama, a gente chama de areia verde, mas na verdade ela é preta, né? Ali no porão. E tinha uma altura que minha bota afundava lá dentro. Chegou um momento em que eu queria mudar, né? Era um trabalho muito pesado e eu queria ir para um lado mais administrativo. E surgiu uma oportunidade numa outra empresa grande do segmento automotivo e, na sequência, uma outra montadora. Então, em um segmento automotivo, efetivamente, eu passei por três grandes montadoras também, que me trouxeram até a BMW. Quando eu cheguei aqui, tinha alguns projetos que eu ouvia falar. Então, tinha um projeto que falava de uma produção de motos, né? Nós temos as divisões de motos automóveis e eu me ofereci, com o conhecimento que eu tinha, para dar suporte para o projeto de motos, que era a gente, a BMW estava ali avaliando a instalação de uma produção de motos aqui no Brasil. Eu seria a primeira produção fora de Berlim, né? A motos se concentra lá em Berlim, na Alemanha. E a nossa produção aqui foi a primeira fora da fábrica original da BMW. A gente estava aqui em São Paulo, já de volta, num encontro com os chefes da região. E uma dessas pessoas me puxou pelo braço e falou assim, agora, muito bem feito, lá com duas rodas, agora a gente vai partir para um projeto quatro rodas, aqui na América do Sul. Na América do Sul, não necessariamente seria Brasil. Foram vários desafios ao longo do projeto, mas quando a fábrica ficou pronta, e isso aconteceu lá em 2014, eu acho que teve um momento que, para mim, é um momento muito especial, que foi a saída do primeiro carro da linha de montagem. É um projeto que eu cuidei dele desde o início, eu tive a participação nele desde o início, e eu consegui trazer uma fábrica e tirar o primeiro carro da linha, estar ali celebrando com o gerente da fábrica na época, o diretor da fábrica na época. Para mim, aquilo teve um sabor, assim, que foi muito além do veículo saindo da linha de montagem. Logo em seguida, ali, desse início da produção, nós fizemos um lançamento muito importante no mercado. Foi trazer o primeiro veículo elétrico aqui para o Brasil, o BMW i3. Esse é o BMW i3. É um carro que foi lançado no Brasil em 2014. Inovação grande daquela época, se mantém atual em todas as suas características. É um carro que ele é sustentável do nascimento até a sua utilização e até o seu descarte no final da vida. Ele tem 95% de material sustentável utilizado nele. Eu tenho muito orgulho da minha atividade, de ter contribuído para todas essas fases. Eu acho que como mulher, isso tem um peso maior ainda, o ambiente é bem masculino. Mas a gente vê um crescimento bem forte das mulheres em posições de liderança. E eu espero que alguns exemplos sirvam de contribuição para motivar as mulheres a seguirem nesse caminho. Posso dar uma mensagem para as moças que estão entrando na faculdade, que estão entrando nos cursos de engenharia, ou seja, qual for o curso. Não tenha medo. Vai em frente, ocupe o seu espaço, garanta o seu espaço, mostre para o que você veio, entenda do que você pretende fazer, entenda, aprenda. Se você não sabe, aprenda, porque o seu espaço, ele vai vir. Eu sou Gleide Souza, diretora de Relações Governamentais do BMW Group Brasil e América Latina, e esse foi um dia comigo.